Eu vi ela olhar pra peça do pai no meio do baile Tá louca de musk, 12 anos, balantane, sou beleza Me cega, deixe ele e teu corpo em braile E eu sei que ela quer Quer sentar na peça e não para, não Quer jogar pra mim esse seu rabitão Quer sentar na peça e não para, não Quer sentar pra mim que esse seu rabitão Quer mexer a raba no meio do bailão Quer desce, 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 desce e não para Quer sentar, senta, 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 tá, tá, tá Quer desce, 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 desce e não para Quer sentar, senta, 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 senta na vara Quer desce, é desce, é desce, é desce, tá, 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 tá Tava no meio do baile, ela viu o tamanho da peça E já veio querendo sentar Eu vi ela olhar pra peça do pai no meio do baile Tá louca de husky, 12 anos, Ballantyne, seu beleza Me cega, deixe o leito, o corpo em braile E eu sei que ela quer Quer sentar na peça e não para, não Quer jogar pra mim esse teu rabitão Quer sentar na peça e não para, não Quer sentar pra mim que esse teu rabitão Quer mexer a raba no meio do bailão Quer desce, 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 não para Quer sentar, sentar, senta, senta, para Quer desce, 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 não para Quer sentar, senta, 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 senta na vara Quer desce, 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 para Tava no meio do baile, ela viu o tamanho da peça E já veio querendo sentar, quem perdeu é Deus, eu não Tava no meio do baile, ela viu o tamanho da peça